pessoal graça e paz bom dia olha esse carrinho que vocês estão vendo aqui na frente é um carro pra que você pode conduzir ele sem carta normalmente aqui na na europa é quem utiliza esse carro são as pessoas mais idosas que já não pode ter mais a carta de condição e aí eles compram esses carros pra pra poder se locomover o chato pra nós é que esse carrinho só anda 50 por hora tá pessoal e ele tá sempre na nas estradas ele não pode andar em autoestrada e isso aqui é uma estrada nacional ele tá na frente você pode ver que ele tá me dando espaço pra passar mas eu não posso avançar vem outro carro do lado de lá não tem acostamento a berma já vão se acostumando com os termos berma não tem acostamento então agora deu espaço pontilhado vamos fazer passar a ultrapassagem tá tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus essa semana o mateuzinho nasceu tava pra França era pra fazer um vídeo pra vocês na França com toda essa correria eu ainda não cheguei em casa eu ainda não conheço meu filho só conheço por foto e por vídeo eu tô tô a caminho a empresa assim que ficou sabendo a situação já fez o meu frete de volta para mim embora de portugal é mas enfim o caminho é muito longo eu tava mais ou menos a 1500 quilômetros longe de casa e 1500 quilômetros de caminhão para quem anda me veículo pesado sabe que não é mesmo aqui na Europa que as estradas que as estradas são boas não é uma um percurso fácil de se fazer mas graças a deus tá tudo bem a flávia tá bem o mateus tá bem tiveram algumas complicações vão ter que ficar no hospital um tempo mas deus sabe todas as coisas e graças a deus tem corrido bem e o mateus tem lutado para sobreviver e para vencer já nasceu um guerreiro graças a deus por isso obrigado por todos vocês que estão acompanhando aí nosso canal que estão acompanhando nas redes sociais que tem dado uma força que tem deus parabéns pelo nascimento do mateuzinho muito obrigado 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 por tudo e e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma parte do lado de cada espanha porque eu ainda tô próximo a França eu tô um pouco abaixo de barcelona irmão roberto eu vou baixar o aplicativo para colocar é no google maps aí para vocês se localizarem como a ideia a sugestão que você me deu muito obrigado é eu tô tô próximo a um pouco abaixo de barcelona se vocês olharem no mapa entre barcelona e sória é sória eu tô eu penso eu que eu tô a cento e cento e quarenta cento e cinquenta quilômetros longe de sória ainda vou fazer uma carga descarreguei ontem à noite eu fiz uma carga nada na França da França para Espanha agora eu faço uma carga aqui carrego aqui para Portugal e aí já vou para casa vou de baixo para vocês que querem saber como é que funciona aqui o pai tem 25 dias úteis de baixa pela segurança social para poder acompanhar após o nascimento poder acompanhar e dar assistência à família é como a Flávia e o Matheus estão no hospital eu vou ter que ficar lá com eles é para poder acompanhar toda a situação até eles saírem a princípio é isso a segurança social paga o nosso salário a gente recebe da segurança social o tempo que você tá dando assistência à família o que diferencia aí é entre os ganhos declarados e não declarados quando você trabalha uma empresa séria que tem os prêmios declarados que é o caso da nossa eu tenho a minha contribuição cheia então eu vou receber o meu meu salário quando você trabalha para uma empresa que só te paga o salário mínimo e o resta por fora que infelizmente isso há muito tá pessoal é entra como ajuda de custo do seu recibo ordenado mas não é declarado e isso lá na frente na tua reforma vai fazer na tua aposentadoria vai fazer toda a diferença porque se você contribui pouco vai se aposentar com pouco claro isso não é bom não é legal toda empresa deveria ser séria como eu trabalho e pagar aquilo que tem que ser pago e contribuir com o que tem que ser contribuído não contribui com o ordenado mínimo porque depois quem vai sofrer com isso é o trabalhador que passou a vida inteira a enriquecer o patrão porque a verdade é essa a empresa e os patrões eles enriquecem dia após dia com o trabalhador e ele não teve os seus direitos respeitados então é se você entrar numa nós nós situações dessas nas bombas dessa você já providencia para sair tá pessoal para não 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 ser explorado arruma um outro trabalho vai para outra empresa que seja séria que te pague que os patrões te respeitem que os funcionários te respeitem e que você tem os seus direitos garantidos eu não tô aqui fazendo aí uma uma campanha para o trabalhador santo não é isso não acho que todo trabalhador é santo eu acho que há bons trabalhadores e maus trabalhadores por todos os lados aqueles funcionários que estão preocupados com o si com a sua família com a empresa e aqueles funcionários que só pensa em si então esses trabalhadores que só pensa em si e logicamente não são exemplo e não o não serve de de base é nós nós como trabalhador temos que eu temos que olhar por todos os lados pelo nosso lado para o lado da nossa família o lado do trabalho e e pro lado da 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 empresa essa senhora que vocês estão vendo aí com esse carro parado ela tá parado num lugar que não pode parar pessoal isso aqui é proibido para eu tive que parar agora pô para o outro passar porque a ele tava na faixa dele eu não podia atravessar e vocês veem que que pessoas que que cumprem as regras e infligem as regras é todo lado do mundo tem muita gente aí pregando que aqui é tudo muito lindo que o povo aqui é é muito educado que aqui é tudo muito civilizado mas não é assim não tá pessoal é principalmente portugal eles gostam muito de infringir as regras muito 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 regras não foi feito para português português é quando entram a lei eles já estão pensando em dar o o balão na lei pessoal eles querem é é driblar o sistema a malandragem brasileira é dos portugueses é igual por isso que eu não aceito português falar mal de brasileiro nem brasileiro falar mal de português eles são exatamente iguais é óbvio que no Brasil os problemas são muito mais agravados mas os problemas culturais é herança de Portugal isso não tem dúvida nenhuma eu vim até conversando com um colega agora vim até conversando com um colega agora outro dia e disse aí e ele perguntou para mim você acha que se o Brasil fosse colonizado por um por um outro país seria diferente eu falei para ele eu não acho eu tenho certeza que se nós fôssemos colonizados pelos ingleses por investidores ingleses como foi os Estados Unidos o Brasil seria os Estados Unidos que eu não particularmente não gosto dos Estados Unidos não gosto da cultura norte-americana mas tem que admirar a ascensão e toda tudo que eles fizeram durante a história deles e o país que eles são em dar boas qualidades e boas condições para as pessoas que lá estão independente de nacionalidade lá nos Estados Unidos você está legal você tem todos os direitos que um cidadão norte-americano tem aqui na Europa também em Portugal algumas coisas como eu já disse para vocês em outros vídeos infelizmente na linha de crédito português nacionalizado tem uma linha de crédito e os estrangeiros mesmo legalizado com contrato de trabalho e tendo mais condições sendo mais honestos que os portugueses não tem então é tem essa discriminação em Portugal aqui na Espanha não há estive aqui na Espanha trabalhei aqui em Espanha essa discriminação a nível de crédito em banco para financiar uma casa financiar um automóvel não há essa discriminação aqui aqui o que importa é que você tenha contrato de trabalho que você esteja contribuindo com o teu rendimento total e que você seja uma pessoa do bem honesta que você pague as suas contas em dia é importantíssimo aqui para quem vem para cá ter o entendimento que até as contas de telefone tem que ser paga em dia todo o sistema financeiro todo o sistema de pagamento é interligado na Europa pessoal tá então não deixa atrasar nada não deixa o teu nome no caso para quem vem para Portugal ir para o banco de Portugal não passa nem perto disso porque uma vez que você estiver lá fecha todas as portas para você mesmo depois de nacionalizado aqui não tem perdão mesmo que você paga a conta você vai ser sempre velhaco então toma muito cuidado eu já sabia de tudo isso quando eu vim para cá porque meus amigos já tinham me avisado eu graças a Deus sempre trabalho e mantenho as minhas contas em dia e luto para isso tanto eu quanto a Flávia a gente prefere ter pouco em casa e ter as nossas obrigações honradas do que ter compromissos atrasados e estar aí viajando e passando bem para todo lado essa é a nossa filosofia então não tivemos problema nesse sentido mas conheço muitos brasileiros muitos brasileiros mesmo que estão com inúmeros problemas aqui por conta de telefone atrasada pessoal não estou falando dívida de banco não estou falando conta de telefone atrasada estão tendo muitos problemas estão ficando com restrição do Banco de Portugal as empresas de telefonia em Portugal são as mais caras da Europa são as que mais nos exploram pagamos as tarifas mais altas da Europa mesmo isso é mesmo como eu tenho andado em uma parte da Europa tenho conversado e tenho visto comparado com a Espanha não dá para comparar que chega a ser o dobro do preço e para ferrar a gente é uma coisa muito muito fácil tá é você atrasar uma fatura na segunda na terceira você já está ferrado já foi para o Banco de Portugal e aí uma vez lá sinto dizer há uma teoria que diz que depois de 5 anos está limpo mas isso é mentira sinto dizer que você vai ficar sujo para o resto da vida vão mesmo te bloquear qualquer operação de crédito que você for fazer depois então toma cuidado seja honesto seja íntegro paga suas contas o conselho que eu dou não tenha cartão de crédito não tenha nada não tenha nada tenha só a tua conta lá no banco para você não andar com dinheiro no bolso que também é perigoso ficar com dinheiro e pronto e tudo que você for comprar junta o dinheiro e vai comprar na vista telefone compensa ter telefone pós-pago aqui porque as tarifas são muito mais baixas chegou a ser 10 vezes mais baixa então compensa você ter telefone com fatura aqui mas coloque a fatura em débito direto para isso já cair na tua conta todos os meses no dia certo e você não ter problema futuro vocês viram que a gente passou uma cidadezinha muito bonitinha é uma das uma das das maiores virtudes aqui da Europa é é sem dúvida alguma o cenário que a gente vê as cidades as estradas as plantações vocês veem eu estou aqui passando do lado direito vinha aí aqui já é milho esse milho já está quase pronto para para ser colhido e a gente a gente vê lugares assim maravilhosos mesmo 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 são lugares muito 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 lindos e no máximo como é que está as coisas por aí as coisas tão difíceis no Brasil eu já estou sabendo isso em 2000 antes de 2014 quando estavam todos deixando aqui a Europa para voltar para o Brasil porque o Brasil estava bombando nós já dizíamos cuidado com o Brasil que o Brasil é uma montanha russa o Brasil do mesmo jeito que sobe e desce é mal administrado é mal governado tem uma cultura ruim porque ser esperto no Brasil é ser certo e o esperto é malandro e o malandro é corrupto e o corrupto é desonesto então isso não é certo infelizmente enquanto a sociedade brasileira achar que as crianças mais espertas são as mais inteligente isso vai continuar como está o problema do Brasil como eu digo não é a corrupção é a cultura brasileira o brasileiro tem a mania de querer burlar o sistema como os portugueses tem e passa o que passa como os portugueses também passam por uma cultura errada uma forma de pensar errado pensamentos errados logicamente se pensamos errados agimos errados eu discordo completamente das pessoas que dizem que o problema do Brasil são os políticos eu não acho que são os políticos eu acho que é todo um sistema uma mudança no Brasil ela começou a partir do momento que o evangelho começou a crescer que mais pessoas começaram a se converter que mais pessoas buscaram a verdade porque uma das verdades do evangelho é que toda pessoa que se converte de fato ela quer viver a verdade independente se é boa ou é ruim ela quer a verdade ela não quer viver a mentira ela não aceita a omissão ela não aceita a corrupção e isso graças a Deus com o crescimento do evangelho no Brasil tem mudado a história do Brasil mas ainda é muito difícil porque as igrejas estão se corrompendo demais é as igrejas evangélicas hoje não dá para se comparar com as igrejas evangélicas da década de 80 do fim da década de 70 quando os evangélicos eram mesmo evangélicos eles eram contra a corrupção eles eram contra a mentira eles eram contra o adutério eles eram contra todo o pecado tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus hoje infelizmente e é triste dizer os maiores casos de adutério no Brasil são dentro das igrejas evangélicas eu sou evangélico e reconheço as falhas da minha igreja e do meu povo como vocês sabem fui criado na igreja católica até os 18 anos conheço todo o catolicismo não de ir aos domingos à igreja mas de praticar de estar sempre eu era o braço direito do padre e fui líder do grupo de jovens conheço também a igreja católica nas suas entranhas sei como é que funciona sei todas as falhas da igreja católica conhecendo a igreja católica e a igreja evangélica obviamente eu prefiro ser protestante prefiro ser evangélico porque pelo menos eu estou debaixo de uma palavra, de uma bíblia e de um manual que Deus deixou para nós e a minha opção é simplesmente essa é a opção pela verdade eu não aceito as mentiras do Vaticano é muito triste o que eles fazem o que foi feito agora em Fátima com dinheiro público é muito triste tudo isso que acontece não vou dizer que das igrejas evangélicas também não tem o mesmo problema aqui pessoal nós estamos chegando olha veja que aqui já vem para Pamplona Saragossa, Madrid eu passei pela Pamplona ontem a hora que eu vim para cá esse caminho que eu estou aqui a princípio é um caminho que vai dar aí para o lado de Madrid pessoal agora eu vou vou entrar aqui em sentido Marsilha os clientes normalmente a gente não sabe onde é são sempre clientes novos principalmente nessa altura de de colheita de safra isso aqui é o ano todo produção é produção de inverno é produção de verão agora nós estamos no verão as colheitas de verão então a gente como nós trabalhamos com gradeleiro a gente está basicamente o forte da do nosso transporte o negócio da nossa empresa são cereais então a gente carrega e transporta cereais mais cereais mas levamos de tudo também esse dia o colega levou lixo eletrônico para a Áustria os computadores partidos as peças a Áustria tem como maior virtude deles a reciclagem pessoal eles tem ali uma alta tecnologia para reciclar e praticamente aqui na Europa tudo feito lá a nível de reciclagem de lixo eles se aperfeiçoaram mesmo nisso eles tiveram em Viena o primeiro sistema de tratamento de esgoto na Europa dentro da própria cidade é um sistema de alta tecnologia essa é uma é uma virtude aí é uma vantagem dos austríacos lá na Áustria fala alemão pessoal o idioma deles lá é alemão só que é um alemão muito diferente da Alemanha é um sotaque muito carregado o inglês deles quase não se percebe é muito fica muito muito forçado no sotaque deles quase não dá para perceber a pronúncia das palavras hoje como eu disse para vocês é tudo muito simples a gente baixa o aplicativo no telemóvel o próprio google tradutor e pronto você fala em português e põe para traduzir em alemão que eles entendem a comunicação hoje é muito fácil não tem porque se desesperar há pessoas que se desesperam sem necessidade se você souber usar um aplicativo coisa simples no telemóvel clica ali no aplicativo aperta grava com voz mesmo não precisa escrever texto com voz mesmo você tira o dedo já traduz automaticamente para o idioma que você precisa e lógico que com o tempo a gente vai aprendendo igual eu já estou muito habituado com o francês mas o francês eu sempre entendi muito fácil desde a primeira vez que eu vim para cá que eu vim por Paris eu sempre percebi o que eles querem dizer mas agora já começa a ficar mais natural para mim o entendimento e as zonas que nós vamos normalmente são zonas de são zonas de de fronteira e eles entendem bem o espanhol e o espanhol para mim é um tanto mais fácil ontem por acaso no lugar que eu estava eles falavam muito bem o espanhol muito, muito bem e para a comunicação ficar mais fácil comigo eles falaram comigo o tempo todo em espanhol vou ter que trocar esse suporte eu já tenho um suporte novo para colocar isso fica torcendo a tela pessoal eu vou ficando por aqui muito obrigado mais uma vez por todos vocês que estão assistindo que estão acompanhando tem dúvida? coloca aí nos comentários tá bem? é... obrigado, obrigado pelo carinho de todos vocês até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem na paz uma ótima continuação a todos Deus abençoe